Olha aí pessoal, estou chegando em Poços de Caldas Uma cidade construída no vulcão Que estrada bonita é essa para Poços de Caldas, viu galera? Vale a pena, viu? Para quem não sabe aí, eu estou vindo de São Paulo Passei Poço Alegre com o Gunhal Dormi numa pousada lá, convite de um amigo E estou seguindo agora Poços de Caldas Meu destino final é Rio Verde, em Goiás Então vamos lá Vamos curtir a estrada, olha que top, né meu? Que estradinha boa, meu? Bem conservada, não tem buraco Caldas Aqui é Caldas Aí depois vem os Poços de Caldas Nada a ver, né? Mas tudo bem Falaram que tem um queijo muito bom aqui E um doce de leite muito bom Vamos ver, né? Ah, Poços de Caldas É direto Aqui não é Poços de Caldas Mas aqui é Caldas Olha aí, pessoal Estou filmando aqui Parei para tirar uma fotinha Da placa aqui com a moto Tudo, né? Estou a 25km de Poços de Caldas Vou parar lá Vou ver se compro um doce Ou um salaminho Que lá é muito bom Um doce de leite, então Falaram que é muito bom de lá Quem não sabe Para quem não sabe Se pesquisar aí no Google Vai ver que Poços de Caldas Foi feito A cidade Era um vulcão extinto Isso eu sei há muito tempo Há bastante tempo que minha mãe Ia muito para Poços de Caldas Então ela falava para a gente Legal, né? Então vamos lá Vamos seguir de viagem Vou mostrar para vocês Toda a viagem aí Deixa eu aproveitar Arrumar o microfone aqui Aí eu vou mostrar toda a estradinha aqui Até Poços de Caldas Vamos ver se a bateria dura até lá, né? Essa bateria já está durando demais até Ai, que chu Estrada Estrada é minha vida Galera, não se esqueça aí De deixar aquele like no vídeo Quem não for inscrito Se inscreve no canal E bora Bora para a estrada Vamos curtir A Black Knight está afim de entrar no modo suicida aqui É, não, mas não vai entrar não Não vou deixar não Muita curva aqui Sempre tomar cuidado com alguém vindo na contramão Bom, está bem quente Está um calor legal aqui em Minas Estou viajando até sem jaqueta Porque está Nossa, está Está desidratando Mas não é o certo, tá, galera? Quem puder conseguir Manter a jaqueta Que a jaqueta traz uma segurança E tal, né? Mas eu Eu não consigo Muito calor Eu não consigo Aqui, ó Poços de Caldas Chegamos Chegamos em Poços de Caldas Aqui é o Rio Verde Será que é o mesmo Rio Verde? Que eu vou lá em cima em Goiás? Não, né? Acho que não, né? Senão ia ser maior, né? Ele é bem largo lá em Rio Verde Nossa, ele é lindo Eu vi no vídeo De alguns vídeos De alguns Motovlogs E lá eu vou acampar, galera Lá eu quero acampar Vamos ver se eu faço Uma grelhinha Um churrasquinho Vou fazer um arrozinho O negócio vai ser da hora Top demais Até vocês vão querer Meu churrasco Então vamos lá Esse tá rápido, hein? Só o Nascente Santana de Caldas Ah, não Não, ainda tem 19km Pra Poços de Caldas Tá pertinho Pra cá a tendência Ser um pouco mais frio mesmo, né? Mas hoje tá calor Não tô com pressa Pra ultrapassar Nem pra Chegar em nenhum local Apenas Quero chegar Bom, vou desligar aqui a câmera, galera Eu ligo lá Quando tiver chegando Em Poços de Caldas Beleza? Até mais Shopping Poços de Caldas Shopping Poços de Caldas É, olha aí, galera Olha lá, ó Uma lanchinha ali, ó Show aqui, viu, galera? Olha aqui Olha que rio bonito É o rio Paranaíba Aqui em Itumbiara Muito show aqui, viu? Amém Apenas